A morte é a morte e o estar ao fundo E Ele me amou primeiro E Ele me amou primeiro E o amarei para sempre E o amarei para sempre E Ele me amou primeiro E Ele me amou primeiro E o amarei, E o amarei E o amarei para sempre Dere que se haja noite e dia Dere que se haja a prophet Dere que se haja vida, vida, cruzada Ele me sobe e a estrela Ele me ensina, ele foi um grande Ele me deixou, tu mora até Ele me contou, tu me contou Depois vou descansar Uma vez de lá, oh, ele andava Ele me ensina, já noite e dia Ele me ensina, já águas e céus Ele me ensina, já linda e natureza Ele me ensina, só a lua e a estrela Ele me ensina, já linda e natureza Ele me ensina, já linda e natureza Ele me ensina, já linda e natureza Ele me contou e depois vou descansar Uma vez de lá, oh, ele andava Ele me amou primeiro Eu o amarei para sempre 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 Eu o amarei para sempre